O Rapport é a sintonia que se cria entre comunicador e interlocutor. É a confiança que se estabelece. Estar em Rapport é como estar sintonizado na mesma frequência, como dois corações que batem no mesmo ritmo, duas respirações sincronizadas. Quando entramos em Rapport, é como se estivéssemos entrando no mundo interno do outro, como se pensássemos como ele. Isso dá a impressão no outro de que está sendo compreendido. O Rapport também é empatia, colocar-se no lugar do outro e poder ver o mundo com os olhos do outro e depois voltar para o seu mundo, podendo orientá-lo para que possa percorrer um novo caminho, sem que haja resistência, pois a confiança já foi estabelecida. Para se estabelecer um bom Rapport, é preciso conhecer o outro, conhecer seus gostos, sua forma de pensar, sentir, falar e agir. Saber seus valores, suas virtudes, seus vícios, seus medos e angústias. É claro que alguns se utilizam do genérico e, mesmo sem conhecer o outro, podem estabelecer Rapport. É o caso de apresentadores, pastores ou mesmo vendedores. Uma relação requer manutenção para que tenha continuidade. Por isso o Rapport necessita de uma manutenção. Isso dependerá do objetivo, se há necessidade de que a relação continue bem ou a quebra do Rapport, podendo levar consequentemente à quebra da própria relação ou do que foi conquistado até ali. Depois de conhecer o outro, é preciso aceitá-lo tal como é, tal como se expôs, sem julgamentos, sem preconceitos, sem apontar os defeitos ou erros, sem culpá-lo por ser quem é ou por ter feito o que fez. Precisamos compreender o outro, compreender seu mundo das ideias e a forma como está estruturado. Por isso, a empatia. Poder se colocar no lugar do outro e ver com os olhos dele, não com os nossos. Usaremos os nossos quando estivermos novamente em nosso lugar. A partir do momento em que é capaz de colocar-se no lugar do outro, consegue entender por que agiu e age desta ou daquela forma. Com essa compreensão, isso facilita a condução dele para um novo estágio, o da solução, o da mudança para um pensar e agir e viver melhor. O rapor se estabelece no princípio da relação acompanhar-conduzir. Primeiro aprende-se a acompanhar para depois poder conduzir. Acompanhar é entrar na mesma sintonia do outro. Quando já acompanhou por uma parte do percurso, teve tempo para conhecer melhor o outro. Só então terá ferramentas e conteúdo para poder gradativamente conduzir. E esse conduzir é poder levar o outro até onde ele deseja. Levá-lo à solução de seus problemas de forma sutil, saudável e o mais rápido possível. O rapor pode ser desenvolvido e mantido em qualquer situação de relação. A própria postura corporal pode ser um fator, como estar na mesma posição do outro, gestos e mesmo o ritmo respiratório. todos esses estímulos são captados pela mente e entendidos como uma aceitação e compreensão do seu modelo de mundo. A comunicação verbal também auxilia o rapor. Seja a entonação e volume da voz, o ritmo de cada palavra, mesmo as palavras utilizadas, as mesmas usadas pelo outro. Novamente, a ideia de compreensão. Talvez isso venha desde muito cedo, quando começamos a interagir com nossos pais e o ambiente. Para um bebê, as palavras não têm significado, mas seguem a musicalidade da voz dos pais. Seguem os movimentos corporais, seja no andar ou no movimentar dos braços e mãos. Também percebe-se rapor no sincronismo de um casal que dança durante uma música. O sincronismo de um grupo de balé ou de ginástica. Quando há sintonia, há rapor. Por vezes, o espelhamento é tão perfeito que o casal que dança é como se fossem um só corpo. Uma somente a dar os comandos do que deve ser feito. se não houver simetria corporal, não haverá dança. Por vezes, não se consegue identificar quem conduz e quem acompanha. Na dança, ambos os pares são importantes. Ambos são marcantes. Tanto quem conduz quanto quem acompanha. Por isso, tão belo. Há flexibilidade de ambas as partes. com isso, conseguem moldar-se um ao outro, conseguindo resultados surpreendentes. O estabelecimento e manutenção do rapor é feito basicamente pelo espelhamento, que pode ser direto ou indireto. Fazer o que o outro faz. Direto. Já o indireto, o espelhamento é mais sutil, como, por exemplo, espelhar o ritmo da voz com o tamborilar dos dedos. O cruzar das pernas com o cruzar dos braços. Basta observarmos os casais ou grupos e logo veremos quando estão em rapor e quando não estão em sintonia. Isso é facilmente verificável, seja num restaurante, num parque, em uma reunião de trabalho ou visita a cliente. Quando as pessoas não conseguem estabelecer rapor, dificilmente conseguirão ter uma boa relação, seja ela afetiva ou profissional. Se o rapor sobrevive pelo espelhamento, a quebra dele acontece quando se interrompe o espelhamento. Se faz o contrário do que o outro espera. não lhe dá atenção ou sai da sintonia do outro. A quebra pode ser feita de forma consciente ou não, com ou sem intenção, como durante uma conversa olhar para o lado, para cima ou para o relógio repetidas vezes. Alguns fatores são importantes para o estabelecimento e a manutenção do rapor, como a confiança, A confiança é um dos primeiros fatores para se criar a simetria e estabelecer o rapor. A confiança é algo que se conquista, por isso a necessidade primária de acompanhar. Também a empatia. A empatia é o colocar-se no lugar do outro. Com isso, poderá identificar o modelo de mundo do outro, conhecê-lo nos diferentes aspectos. sem conhecê-lo, terá dificuldades em identificar seus valores, suas motivações para que disponibilize as mudanças necessárias. Há também a semelhança. Na medida em que você se coloca na mesma posição do outro, além de conhecê-lo, torna-se um igual, o que também incita a confiança. Se eu me vejo no outro, este outro é igual a mim. Logo, posso confiar. Outro fator é o conforto. Conhecendo o outro da forma como irá conhecer, não deverá por isso constrangê-lo. Antes, sim, fazer com que sinta-se confortável. Por isso, o rapor é algo que por vezes fazemos naturalmente. e há aqueles que fazem muito bem sem mesmo saber que tal conceito existe, pois de alguma forma, o ambiente em que cresceu lhe proporcionou tal experiência. Contudo, conhecer de forma profunda como o rapor funciona e como lhe pode ser útil nas diferentes relações sociais e profissionais te dará grande vantagem. Claro que o domínio desse saber não deve ser usado para manipular o outro a bel prazer. Como qualquer outra ferramenta mental, o rapor deve ser utilizado com virtude. É você quem dará o reto direcionamento no uso da ferramenta e deve visar o ganha-ganha. O resultado precisa ser positivo para ambos os lados, o que possibilita um relacionamento de longo prazo. A manipulação pura e simples não se sustenta por muito tempo. Se pensar apenas no presente, irá construir e logo em seguida destruir. Prime pela relação de longo prazo. A recompensa será muito maior. Tenha em mente este pressuposto. Rapor é sintonizar-se com o modelo de mundo do outro. do outro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.